Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Pensei de que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô vontade de ser escanudinho, mata Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, tá essa língua passando Ô vontade de ser escanudinho, mata Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, tá essa língua passando em mim Sucesso Gustavo Lima Bora velhinho Alex Gravações Já tô chegando, não vou aguentar Pensei de que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Ô vontade de ser escanudinho, mata Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, tá essa língua passando Ô vontade de ser escanudinho, mata Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, tá essa língua passando Ô vontade de ser escanudinho, mata Sua sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, tá essa língua passando em mim Dá pra galera encaixar, só pro povo aí A Cácio Cedês Oi, eu sou o ex dessa vida atual Por favor, não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ter de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado Que o erro foi só por poder te machucar Não passa nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Não posso ter uma pessoa perfeita, mas esse bebê não quer te perder Nem nem C10, naquele pique Essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passaria um traço pra que eu bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo a bolsa zero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Que esse foi o erro que aprendi a conceder Eu sou o ex dessa vida atual Por favor, não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra não ter de volta Não passa na minha cara, eu sei que estou errado Que o erro foi só por poder te machucar Não posso nos stories que eu não posso ver Com clube, sofrência e recaída Beijo do coração E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que eu bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que eu bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Que esse foi o erro que aprendi a conceder Oi, responde aí e diz como é que tá O celular tá doido, o doido, o doido Seja pra colar ainda não é culpa aí Foi importante demais a minha vida Não quero que o diablo Suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Como é que vira a câmera aqui, rapaz? Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Acá se você diz Me bloqueia pra eu não te ver Arroja a peraré com ele Arroja a peraré com ele Eu sou linda, tudo e mais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você Eu sou linda, tudo e mais Eu sou linda, eu sou linda Eu sou linda, eu sou linda Fiquem com o gás, eu carinho Eu sou linda, eu sou linda Eu sou linda, eu sou linda Eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda Eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Seu, você diz Biauzinho canário Paredão, paraíso das flores Deus deu a forma pra ti E um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Sucesso do Tarcísio Bora 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 Béu Lêu Cê Deus Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Sucesso do Tarsísio Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Mil, puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decidi que cê tá tomando Me fez lirar Será que cê deixa eu participar? Por vontade de ser escanudinho Mata Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Por vontade de ser escanudinho Mata Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando em mim Sucesso do Tarsísio Bora, velhinho Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decidi que cê tá tomando Me fez lirar Será que cê deixa eu participar? Por vontade de ser escanudinho Mata Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando Por vontade de ser escanudinho Mata Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando em mim Com vontade de ser escanudinho Mata Sua sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho A essa língua passando em mim Me chamou no canto Pra ter um papo cabeça Me jogou a real Me jogou a real Terminamos sem treta Fingi maturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e tchau Deixei você Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Começou e o bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu Mas meu fake viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Fingi maturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na mala e tchau Deixei você Deixei você Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Começou e o bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake viu Mas meu fake viu Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa Os caras não perdoa Com a boca dando bobeira E ainda mais com álcool na cabeça Seu você Deus Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar E acordar sabendo que fez veceira Eu vou ter que engolir Eu vou ter que engolir E ao invés E ao invés de bater O meu orgulho Esquecer briga Esquecer tudo E numa ligação Mudar seu rumo Pra você não sair Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir E fazer injustiça com a própria boca Por que você não sair de casa Por que você não vem pra casa Sem briga Sem raiva e sem roupa E ao invés de bater Boca a gente vai de cama Essa noite toda Por que você não vem pra casa Sem briga Sem raiva e sem roupa E ao invés de bater Boca a gente vai de cama Essa noite toda Por que você não vem pra casa Vazou um vídeo Era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que não peguei ninguém E se eu disser que só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Vazou um vídeo Era eu não vou negar Eu não tava escondido Te avisei Te avisei que eu ia lá E se eu disser que não peguei ninguém E se eu disser que só fui pra beber E se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Zé Ovo CDs Eu sei que você já passou Poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas Tantas vezes se perdeu De você mesma Por fora um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora Tudo faz sentido Que música linda Do grupo K.O. Tá no repertório do velhinho, tá? Eu sei que você já passou Poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas Pra controlar até suas roupas Eu amo cada pedacinho Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Deu ruim no seu passado Pra dar certo Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora Tudo faz Eu vou agora Tudo faz Deu bom agora Tudo faz 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.